Pena, saudades! Dois, 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 dois! Vai, vai! Alex, rapaz! É, Bet, pode deixar só a parte do comecinho, mas muda esse negócio aí, senão o YouTube vai pegar nós! Terça, quarta, quinta e domingo, se inscreve no canal que às seis horas vai ter vídeo! Fala, galera! Tudo bom? Eu sou o Cleve James, mas muda o paralelo. Como é que vocês estão? Eu tô aqui acabado, acabei de voltar de academia, estou todo desfigurado, mas, gente, não olha na minha cara. Vê o vídeo assim, olhando pro chão. Mas eu acho que eu tô mais feliz, né, do que aquela vibe. Sim, nos últimos vídeos eu tava uma vibe depressiva, uma vibe biliar. Agora já tô uma vibe o quê? Pabllo Vittar. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Uma vibe animado. Animado, o povo agitado, alegre. O que uma terapia não faz, né, minha gente? Mas, enfim, olha só, há um tempo atrás a gente fez um vídeo aqui, reagindo na casa de família. Daí, vocês amaram esse vídeo e a gente veio aqui fazer um parte 2, pegamos outra parte de casa de família pra gente reagir e comentar. E, obviamente, é de quê? Homossexuais. Porque onde tem gay, tem pais? Não. E não tem lugar que tem mais homossexuais do que no SBT. Porque no SBT, gente, é uma ilha cercada de gays. Enfim, ó, lei separou, é um caso hoje, explica pra gente esse caso. Contexto. É assim, é só passar raiva, tá? Ah, legal, legal. Eu vim aqui pra me divertir, tô feliz, ela falou, vou pôr dele. Hoje a gente vai reagir sobre bissexuais. O tema é, ou você é gay, ou você é hétero. Gostar dos dois eu não aceito. Rapaz! Ah, já começou leve. Ah, começou leve, né, gente? Começou leve. Esse é o tema. Sem problema, nada problemático. A gente vai ver a visão dos pais deles, o que vocês acham sobre isso? O que é isso que eu quero dizer? Hum, entendi, entendi. Uma forçada assim pra sair do armário, uma forçada pra poder escolher o que quer. Gente, é o que não acontece, tá? Só pra vocês saberem que quem é bi, gente, não passa por isso, é super tranquilo. Ninguém fica forçando você a falar que é gay, ninguém, gente, assim, é só um caso particular, isolado, tá? Bota uma ironia bem grande na minha cara, por favor, porque tem gente que é sonsa, né? Enfim, você é gay ou hétero? Gostar dos dois eu não aceito. Legal que assim, a pessoa que tá falando é quem é a mãe. A mãe não aceita ele gostar dos dois. É. O que você tem a ver com essa sexualidade dos outros? Já começou errado daí. E já levaram pra um programa pra poder gerar uma discussão em torno da sexualidade. Sim, e por que não, né? Ai, tô com um problema familiar, o que eu vou fazer? Por que não discutir em rede nacional? Essa é uma ótima escolha. Então é o seguinte, gente, ou você é gay ou hétero, mas essa bagunça de gostar de mulher e homem, aí eu não aceito. Essa bagunça. Gente, é isso, o B do LGBT é de bagunça. Tá explicado. Nossa, mas isso é isso, gente, é o conceito. O B de bagunça. Agora, vou falar isso, lésbica, gay, bagunça e trans. Bissexual tudo bagunçado. Estamos voltando aqui com o tema, ou você é gay ou hétero, mas essa bagunça de gostar de mulher e de homem, eu não aceito. Quanto tempo você não fica com uma mulher? Quanto tempo que eu não fico? Mais ou menos uns... Gente, já começou... Ai! Já vou passar raiva nesse vídeo. Já começou cagando. Perguntando se a pessoa é bissexual, quanto tempo já ficou aí? Quanto tempo você não fica com mulher pra ver se sua carteirinha ainda tá valendo? Nove meses, dez meses. Engraçado, ele fala, mas ele não me passa a verdade. Gente! Não, gente, é porque assim, não sei se vocês sabem, assim, um primo de um amigo meu que é bissexual falou que o pior de ser bissexual é que você tem que ficar se provando o tempo todo que você é bissexual. Inclusive, nesse vídeo deve ter gente, ah, não é bissexual nada. É gay. Mas, gente, sabe o que é isso? Machismo! Enfim, mas no final do vídeo eu aprofundo melhor nisso. Vamos, por enquanto, passar raiva e depois a gente milita. Não, no que ele responde. Parece que ele tá escondendo alguma coisa. Ele não me passa... Vocês estão sentindo isso? Pô, Cristina, eu já te elogiei tanto, Cristina. Pô, Cristina, você é tão amiga dos gays. É, adora gays. Mas odeia bissexual. Você não tá me passando... Você não tá falando de dentro pra fora o que eu tô sentindo? A cara da psicóloga, sim. Cala a boca. É que pra ele é extremamente natural. É natural ser bissexual. É tão natural que pra ele... Ah, pelo menos alguém... Por isso que tem que ter um psicólogo nos lugares, né? Pelo menos ela fala, ai, meu Deus, vai cagar, já vai sair um vídeo finalizando na internet. Mas será que a Anaí vai dar uma... Já vem um spoiler? Ai, Deus, eu tô defendendo a Anaí aqui. Então vamos chamar a Gabriela, que já teve um lance com ele aí. Vamos ver. Gabriela, pode entrar. Gabriela, você disse que ele é muito mentiroso e safado. Sim. Ó, Matheus é muito mentiroso e safado. Ele mexe pras mulheres falando que é hétero. Mas quando chega na balada, fica com os homens. Isso é safadeza. Por que você ficou com ele quando você soube que ele era gay? Você soube que ele era gay? A gente era amigo mais de 10 anos, conheci o Matheus, tudo. E aí ele ia pra igreja, normal. A cara dele, gente. Eu não aguento olhar pra cara dele agora. E tanto que aí ele ficou falando que tava afim de mim. E aí eu também tava afim dele. Aí ele tava ficando com o menino. Você ficaria com o cara bissexual? Não, mas eu não sabia. Deixa eu falar. É uma porrada de coisa boa nesse vídeo. Esse vídeo tá ótimo. A gente tá só alegria hoje pra melhorar meu dia. Não, não. Você disse que ele ficava com o menino. Sim, ele ficava com o menino. Ah, você não sabia que ele ficava com o menino? Não, depois que ele foi pra um tal de encontro com Deus, que eu paguei o encontro com Deus pra esse vídeo. Ele tá errado. Não tá. Mas eu não sabia que tinha um lugar que você pagava pra se encontrar com Deus. Não, é tipo retiro de igreja. Tem que pagar. Tem que pagar. Eu já fui em um encontro com Deus. Eu quero ir também. Onde é esse encontro com Deus? Oh, meu Deus. O encontro com Deus era tudo que eu queria falar. Tô brincando. O encontro com Deus é tipo... É tipo uma igreja que faz libertação. Ele falou que queria se libertar. A famosa cura gay. Pra quem não sabe, gente, é lá no encontro com Deus que você se liberta. Libertar de quê? Porque ele disse que não sabia se gostava de mulher ou de homem. E como é que você descobriu que ele gostava também de homem? Porque ele falou pra mim que queria ir nesse encontro, que ele não tinha certeza. Quando eu tava afim dele, fui e paguei os 100 reais pra ele nesse tal de encontro com Deus. Ela serviu, ela guardou os 100 reais, ela guardou no peito. Ela tá até hoje jogando os 100 reais na cara dele pra ver se... De bom, porque LGBT, gente, é tudo pilantra. Pega o dinheiro do povo e vaza. E o encontro de Deus valeu a pena se ele se decidir? Não, ele voltou e me voou com o outro. Eu amo que eles são super se divertindo, né? O encontro com Deus foi lá e jupou o homem, jupou o pastor. Gente, eu nunca vi um caso assim. Gente, existe um negócio de uma bissexualidade, tem um Google. O negócio do Google, você joga lá, tem uma bissexualidade. Pra ele tá sendo um efeito mesmo. Você viu? Não. Todo mundo assim, ó. A gente nunca viu um negócio desse. Ó, ele sempre vem aqui, ele é gay, sempre conversa com a gente, pergunta quando eu quero saber alguma coisa. Levanta só pra pessoa saber. Ah, ela sempre diz! Eu disse que é um gay. Aprendiz da Patricia Fermanel. Do nada puxa um gay. Vem cá, um gay. Vem cá, um gay. Porque assim, você sempre tem um LGBT pra usar de chaveirinho pra apoiar o argumento dela. Você fala bosta, fala bosta. Não, mas tem esse meu amigo gay aqui, ó. Que ele confirma o que eu tô falando. Se ele confirmou, tá certo. Sério. Ai, que vergonha. O que você tá achando desse caso? Olha, a minha opinião é que ele não se aceita. E como ele não se aceitar, ele tem medo da repressão da sociedade familiar. Eu adoro que ele use os termos complexos. A repressão da sociedade. Só pra achar que é curto. Menino ou gay. Tá ajudando a nós, né? Anos? Três anos que foi postado. Três anos. É, não dá pra passar por aí, não dá. Não dá pra ir sem vergonha. Mas você tá assistindo isso, que ele tá com medo da sociedade? Eu não tô achando que ele tá com medo nenhum. Você tá achando que ele tá com medo? Ele pode ter medo, sim, mas ele tá inseguro do que ele quer realmente. Então ele fica nessa balança. Menino, e quanto tempo tu tá inseguro? Quanto tempo tu tá inseguro? Quantos anos tu tá em seu insegurança, danada? Será que por isso que eu sou bi? Eu tô inseguro. Pode ser, faz sentido. Você tá pagando terapia toda. Gente, se eu virar gay, será que eu posso parar de fazer terapia? É, ou se eu virar gay ou... Ou hétero. E aí eu largo a terapia. É. Gente, eu vou... Eu não sei, eu acho que eu tô mais afim de ser hétero, sabe? É, o que é melhor? Eu tô mais afim de ser hétero hoje. Porque assim, se eu for ser gay, aí fala, ai, preconceito, ai, tem que fazer a chuca. Ser hétero é mais tranquilo. É, fica tranquilo lá. Mas também ser gay é mais fácil de... É, mas é hétero é chato. Tem que ficar... É. Tem que ficar muito papo e tal. Mas você tem que decidir. Quer parar de ser indeciso, tem que decidir. Gente, eu vou decidir. Vou pensar melhor, tá? Qualquer dia eu me assumo hétero. Ai, seis anos? Não, tudo bem. Que quando a pessoa é gay, às vezes descobre na adolescência, né? Fica aquela época de não sei o que eu quero, será que é isso mesmo? Agora, tu vai ficar... Se você for gay geminiano, então, tá ferrado. Então. Cara, o menino, ele tá quieto lá. Ele tá lá dele. Não fala nada. Ele tá todo mundo tacando o pau no menino. O menino não rindo. Seria eu nesse programa. Eu caiu meu dedo. Ganhei o cachê pra mim bosta. É isso, gente. Mas, enfim, não precisa ser adolescente, não. Pode ser mais velho, tá? Tem um monte de gente aí que se aceita. O geminiano, então, não vai decidir nunca se é um aqui ou lá. Né? Então, você tá... Ah, então, você tá... Eu não consigo ser preocupada. Você tá preocupada? Ela tá nervosa. Ela tá nervosa. Não pode, gente. Não pode. Ela tá até assim, ó. Tá louca. Eu não consigo ser preocupada. Você tá preocupada? Não. Por que ele estaria? Alguém me responde aqui de imagem. Nessa fase, né? Eu não vejo preocupado. Gente, isso eu posso até enganar. Gente, as pessoas estão muito bravas. A menina falou assim, não é você que... E ficou quieta, guardou pra ela. Ela falou assim, não posso. É que ela tá querendo tirar algo dele, né? Uma decisão. Eu adoro que ele tá de boas. Ele tá tranquilo, gente. Pra quê que eu vou me estressar com ele? Os outros estão estressados por ele. Tem que decidir, gente. Tem que decidir. Até o final do programa... Essa bagunça eu não aceito. Vocês estão vendo a preocupação dele? Tipo assim, exame... Como é? Com a consciência pesada. É peso na consciência. Vocês estão vendo? Eu tô vendo ele tão engraçadinho, menina. Assim, contente. Isso se chama aceitação. Auto-aceitação. Quando você diz aceitação, não sei se você conhece esse negócio. Gente, ele lembra o balarino. Com ela, eu fiz ela feliz. Ele lembra o bal... Eu te fiz feliz, sim. Mentira. Quando a gente ficava, eu te fiz feliz. Não, lógico que não. Não, agora você não vai assumir que você foi feliz. Eles não param de rir. Mano, esse cara é 200 reais pra fazer isso. Tem que ter pego um menino num bala. Vem aqui, eu tô 200 conto. Vai lá. Eles não estão conseguindo sustentar o papel. Não é assim? Lógico que não. Ela não para de rir. Ela não consegue falar assim. Não é pra contar sua vida sexual, não, nem o que... Mas ele foi o seu primeiro... Não, nunca aconteceu nada. Ele nunca queiu. Tá, vai ficar gay, gay, gay. Gente, é assim que funciona, tá? Pra quem não sabe. Alguém fala que é bem, mas não faz sexo com mulheres, a pessoa é gay, tá, gente? Ela tá só disfarçando e tá... Agora é isso, meu Deus. É, meu Deus. Pelo amor de Deus. Ninguém tem obrigação de conversar com ninguém. Isso do homem ter que ser obrigado o tempo todo. É machismo. Agora tá... Agora! Nunca rolou nada com mulher? Nunca chegou-se finalmente? Não, só gastei dinheiro pro encontro. Que tal de encontro se perde. Você viu que ela guardou 100 reais. Ela guardou 100 reais. 100 reais eu entendo, eu também ficaria brava. Mas eu sorri na igreja. Nem fazer um lanche. Mas você chegou já a ter, assim, completo? Assim... Para, menina, tu não sabe o que eu tô falando, não? Gente, tá nervosa. Mas você tá brava? Eles querem. Eles querem. O que é que eu fale aqui no programa Tático que eu não posso falar? Sim, eu já tive. Hã? Já tive. Seu Zé menino o quê? Já. Não entendi nada que ele falou. Já teve. Preservativo? Já tive. Ah, já teve o quê? Com mulher? Já, já tive. Até o final? Até o final. Até o final. Quem garante que ele teve? Quem garante? Gente, traz um vídeo. A próxima é... Gente, você que é bissexual, e quando você for atrasar com ele, você tem que gravar, tá? Você grava, guarda, pra sempre você ter provas. Sim. É muito importante, porque assim, bissexual você vê que não é questionado. Super leve, gente. Recomendo. Seja bissexual, assim, super tranquilo. Gente, como esse episódio é o retrato. Mano, eu amo. Porque ele vira e fala assim, é, ele vira e fala, não sou gay. É. Todo mundo, é sim. Quando fala, fica mulher, me prova. É. É tipo, ai. Não, eu sei de verdade o que você tá falando. Gente, olha só, vou resumir um negócio. Mundo é machista. Quando um gay fala que gosta de gay, todo mundo acredita. Quando um homem bi fala que é bi, acham que ele é gay. Quando uma mulher lésbica fala que é lésbica, eles acham que ela não pegou um homem bom o suficiente que deu um jeito nela. Quando uma mulher bi fala que é bi, as pessoas entendem que ela é uma mulher hétero que pega amiga na zoeira. Resumo, todo mundo obriga as pessoas a gostarem de homem. Ponto. Nossa. É assim que funciona. Resumiu o rolê. É sobre isso. Vou recortar esse pedaço e vou mandar por quebrando o tempo. Vocês ouviram, né? O som do tabu quebrando. Ué, e se ele não teve com ela própria que tá falando aqui, gente, não é estranho? Mas por que ele não trouxe aquele tempo? Tão simples, só convidar a outra. Não é estranho. Fala, gente, me ajuda. Aquele estilo da noite. Vai, gente, me ajuda. Gente, eu não posso ser bi-fóbica sozinha. Todo mundo tem que falar bosta comigo. Ai, caramba. Porque ele conhece ela um tempão. Namoraram-se lá, saíram, não sei, é uma cacetada de tempo. Se ela diz que nunca chegou nos finalmente, ei lá. Acho que era questão de respeito. Ai, sei lá, gente, me ajuda se alguém estiver na plateia querendo conversar comigo, porque eu tô doidona, eu tô, não sei. Oi, tudo bem? Qual é o teu nome? Rodrigo. Tá, prazer te receber também. Ai, ó. É uma gay pra falar bosta. É gay? É. E aí, o que você tá achando desse caso? Então, observando, assim, acho que é o que todos estão percebendo aqui. No caso dela, em específico, eu acredito que seja mais pro caso da igreja, que é esperar aquele casamento evangélico. Não, mas ela disse que já não é virgem, não, que ela já teve tremeleiro. O que ele falou? O que ele falou? O que ela é? O que ele não falou? Ela já falou que não é virgem. E aí, a menina falou, o que ele falou? Mano, olha isso, olha como que é bizarro. Falaram que ele não fez nada com ela, todo mundo jogou a culpa nele. Daí, agora ela falou que ela é virgem, talvez por uma escolha dela por causa da religião e tal, mas ninguém questionou isso. Ela falou, não, homem que homem tem que forçar a mulher até ela liberar. É assim que homem faz, né? Gente, ela tá muito feliz, ela tá muito feliz. Ela tá assim, gente, esses 200 reais valeu a pena, tá? Valeu. Ele quer o quê? Ai, que ódio. Menina, por que você falou de um grito com ele? Eu não entendi nada. Não, sobre isso, é virgem aí quem falou. É quem? Deixa a queda. Então, só pra concluir. Não, eu entendi que ela falou uma coisa que ela sou que você falou, que eu não ouvi nada que ela falou. Não, ela disse que não era, então... Não era o quê? Não é virgem. Aliás, é virgem. A problema você tá também. É virgem, isso. Que vai esperar na igreja. Ah, você é? Não, não é problema nosso. Exatamente, gente. Mas quando falou que o menino não transou com ela, o povo jogou a culpa nele. E o menino continua lá. Só aí, meu filho. Gente, é os 200 pontos. Exatamente. Você quer falar os fôdes aqui? Deixa ele terminar o Diogo. Diogo, né? Você quer falar os fôdes aqui? Só pra concluir. Rodrigo, peraí. Não, você quer falar os fôdes? Deixa o Rodrigo terminar, vai. No caso, a opção dele, assim, é claro. Gente, a gente vê que o argumento que vai vir vai ser ótimo. Já começou assim, gente, olha. Perfeito. Eu acho que ele só não se assume mesmo por causa de medo. Da mãe. Com que não só a sociedade, mas tipo assim, o que a família vai pensar sobre ele, né? Mas pelo menos pra mim ficou claro a definição dele, né? Basta você ter coragem e assumir o que você é. É porque hoje em dia, né, com todas as informações que nós temos... Com todas as informações que nós temos... Ah, continua, continua pra gente, continua, vai. Não tem nada de mais nisso, né? Claro, preconceito tem, claro. Assim, normal, que eu digo que preconceito virou normal até, né? Não é verdade, menina? Gente, esse episódio... Eu adoro que eu não preciso falar nada, sabe? Ele diz por si só. Eu tô suando. Eu tô suando aqui também. Todo mundo aqui tem gente que é e vive com preconceito, né? Verdade. Tem outro tipo de preconceito. É. É, agora... Agora... É. Alguém quer falar mais? Ah, tem um... Oi? Quanto é o nome? Alessandra. Alessandra. É, então... O meu ponto de vista, ele não tem nada de bi. Ele é gay mesmo. Gente, eu adoro. O ponto de vista dela, que ela escutou 10 por cento ali, porque ela sabe como que é... Mas vai ter um argumento aí, ó. Ó, o argumento. Não, vamos escutar ela, né? Ele falou que ele satisfez a mulher em tudo. Ela é virgem. Ele falou... Ele falou que satisfez ela e ela falou assim, ela é virgem. Jogou a culpa nele da mulher ser virgem. Porque homem de verdade insiste até com o meu... Ai, gente... Você não foi feliz. Pelo menos com ele ela é virgem. Não, então... Ele... Quer dizer, com ele. Com ele que eu digo? Não pintou nada com ele a minha mãe. E outra coisa, não adianta falar assim, ah, eu vou na igreja pra me libertar. A sexualidade da pessoa não tem nada a ver com doença. Ou a pessoa é, ou a pessoa não é. Não é mesmo, menina. Que louco. Não existe isso. Mas eu acho assim, como explicar o fato de eu sentir atração por homem e por mulher? Porque você não se decidiu. Ah, pronto. Que chato, velho. Gente... Ai... Você não se decidiu. Talvez você esteja pensando que é por causa da sua mãe. Apesar que a sua mãe... Achei bonita a parte dela falar que ela não aceita, mas ela respeita. Ai, bonito, gente. Bonito. Gente, olha. Tocou no meu coração essa parte, tá? Ela falou, gente, eu não aceito, mas respeito, gente. Eu acho que a gente ia tatuar aqui. Eu não aceito, mas respeito. Com aquelas letras assim, ia ser fofo. Meio, né? Gente, olha só. Tem outro vídeo, mas esse vídeo aqui eu acho que já tá muito grande, né? Então, vou fazer o seguinte. Se vocês gostaram desse vídeo, eu amei esse vídeo. Foi muito melhor. Nossa, eu amei. Se vocês quiserem mais, comenta aqui debaixo pra gente fazer um partido. Já manda esse vídeo pro seu amigo que é bi, pra sua amiga bi, pros seus amigos militantes, pra eles passarem uma raiva e dar aquela risadinha com a gente. Mas manda pros seus amigos que são bi, tá bom? Se vocês quiserem, comenta aqui debaixo que a gente pode reagir a esse outro caso. Que a Letícia separou o outro aqui, que ela falou que também tá bom? E a gente faz um outro vídeo, tá bom? Então deixa o like aí, comenta aí. Os últimos vídeos que saem no canal estão aqui do lado, ó. Clica pra fazer uma maratona. Beijo. Fui.